Manos, partiu pegar aqui a room 40, velho. Eu tô com duas contas aqui pra iniciar o Farmas. Eu tenho aqui agora ativar o poder da Mandy, literalmente. Eu tô aqui com, mano, os pliques aqui no Farmas, velho. A gente tá farmando insanamente, velho. Nós não tá parando, não. Bora pegar minha outra conta agora pra trazer ela aqui, velho. Simplesmente corre pro Time Trias, galera. Que a gente precisa fazer o Farmas aqui. Não vamos poder perder. E olha isso, mano. Agora sim, já tamo com as duas contas, cara. Só falta o plique aqui e dar uma chegada no Farmas. Beleza, galera. A gente já tá na room 4. Mano, deixa eu avançar aqui que o negócio vai ficar louco. A gente não pode perder esse Farmas aqui, não, mano. Usa as duas contas aqui pra chegar rapidão. Mano, a gente já tá aqui na room 31, velho. Eu tenho que tomar cuidado pra não deixar as duas contas aqui pra trás, velho. Porque a minha principal, ela literalmente tá carregando essa do nosso Pro All God. Mas tá bem de boa, galera, de fazer a Time Trio. Basicamente, o Anime Fighters facilitou demais. Meio aí de uma hora, cara. E literalmente, até que fácil. Consegui farmar na minha outra conta 56E. Ou seja, foi bem tranquilo. E ok, agora só vamos aqui avançando, né? A conta do Nobel Pro tá como aqui, ó. Só expectando, literalmente. Vambora, galera. Room 36. A gente tem que aproveitar muito esse Farma. Cara, não vou nem bugar os personagens. Porque literalmente dá um pouco de trabalho da minha conta ficar se movimentando, mano. Farmando com duas contas e tudo mais. Tanto é que vocês tão vendo aí que a tela tá literalmente travada, né? Mas beleza. Agora vamos amassar esse boss aqui. Vamos pros próximos minions. E cara, o pessoal tá com um DPC muito grande, mano. Eu fiquei muito tempo sem farmar, literalmente. Os maninhos aqui tem cara com 60K de DPC, velho. Eu aqui com meus 24 achando que eu tava forte, literalmente. Aí chega um maninho aqui e me amassa, literalmente, galera. Me amassou demais. Mas beleza. Bora deixar farmando aqui na conta do Nobel Pro. Deixar hitando esses minions pra aproveitar, né, galera? Meu amigo. E olha aqui. Só vamos amassando esse boss Madara aqui. Tomara que venha amassá-las bem boas. Aí, galera. Tamo bem no final, mano. A gente não pode perder isso daqui. 36 segundos, velho. Corre, na moralzinha. Corre muito, velho. Vamos focando aqui os NPC. Beleza. Tem um aqui 40E, mano. Nossa. Tem um atrás. Não tem. Ainda bem, velho. Será que vai dar tempo? Caraca, mano. Eu tava ficando triste, mas deu tempo, galera. Liberamos aqui, cara. Como assim? Nossa, velho. GG, mano. E tava chegando ali no final, na moral, galera. A gente quase aqui, mas tá safe. Conseguimos, velho. A conquista. Nossa, mano. Eu já tinha ficado triste, galera. É sério, velho. Eu tinha terminado até o videozão insano, mano. Triste. Porque tinha personagem ali faltando, mano. Na moral. Mas ok, galera. O importante é que a gente conseguiu, mano. A run 40. Agora a gente tá até com a conquista e tudo mais. Mas, mano. Na moral. Eu gelei, galera. É sério. Eu fiquei triste ali, mano. Porque deu aquele tempo. A gente finalizou o último minion. E simplesmente a time throw apagou. Mas como agora surgiu, velho. Ali os upgradezinhos, um pontinho. Mano. GG, velho. Vem de boa mesmo. Vamos testar agora, né. O Max Openzinho aqui, ó. É o Farmas, galera. Beleza. Já vou gastar aqui. Bora. Agora, meu amigo. Eu acho que a gente tava contra o céu, né. É, tava contra o céu. Vou até deslocar aqui, mano. Na moral, velho. Fizemos Farmas. O importante é isso, mano. Agora, pra deixar farmando esse último mundo. Não vai dar não, galera. Ou eu tenho que pegar um Secret da penúltima área. Que vai ser necessário, velho. Ou aqui. Aqui não dá, mano. Aqui a gente, infelizmente, tem pouco em em. Por enquanto, a gente não tá forte o suficiente pra farmar aqui. Mas em Cycle City dá, galera. Bem de boa mesmo. Inclusive, eu tenho que fazer um Tower Defense, velho. E eu vou fazer bem agora mesmo, mano. Já pra aproveitar. E olha, mano. Nem tenho Tower Defense. Vou pegar com a minha outra conta. Partiu, velho. Veio Air Shine aqui, ó, mano. Nosso brabo Tower Defense. Ih, rapaz. Não tenho nem Tower Defense. Mano, ó. Tô acreditando, velho. Será que é código, galera? Nossa, é código. Vou lá, então, ativar, né. Nem precisa de trade, na realidade. E eu já vou aproveitar, mano. Pra fazer o Farmas, galera. Ligar aqui pro nosso querido Nubial Pro, velho. Beleza. Agora, mano. Já vamos iniciar aqui no Tower Defensezinho, ó. Começou, galera. Bora agora. A gente tá com quase um quadrilhão de DPC. Ou seja, vai muito rápido. Nossa. Tá indo no Farmas isso daqui. Eu tenho alguma coisa de drop? Será que eu consigo também trocar aqui com a minha conta principal, velho? Por favor. Tomara que a gente consiga mandar. Ah, tem como, velho. Eu vou mandar os 3zão aqui insano pra gente aproveitar, galera. Como eu preciso pegar mais dropzão, eu preciso já acho que em torno de 1 trilhão. Se eu não me engano, né. Pode ser até mais. Eu acho que é uns 6 trilhões só pra deixar farmando à noite nessa área. Já que é bem caro. Acabei de ver e é 6 trilhões mesmo, galera. Precisamos de 6.2 trilhões só pra fazer o Farmas. Eu acho que uma aqui dá mais ou menos uns 10 trilhões. Então a gente vai precisar ficar um tempinho. E, mano, vamos farmar. Tomara que dê certinho, velho. Já que agora o nosso DPC tá bem maior do que antigamente. Mano, eu cheguei na última wave, galera. Sério, faltando aqui 1 trilhão pro nosso Farmas. E, literalmente, olha a vida do nosso cristal. 31 quê, mano? Como assim? Beleza, né? Bom, pelo menos a gente tem que derrotar agora só mais um. Eu vou já começar a resetar as ult, velho. Pra gente conseguir derrotar. Porque, meu amigo, eu não acredito, velho. Faltou muito pouco. Quase que a gente vai pro Beleleu, rapaz. Não tem como, não. Vou ter que iniciar o Farmas mesmo aqui agora. Tryhard dando mesmo. Tô até resetando o ult. Agora, meu irmão. É o Farmas, tá ligado? 6 trilhãozinho eu já consigo deixar farmando de noite em Mob Psycho. Tomara que a gente consiga um secreto, né? Um Divino de preferência. Divinozão aqui em Sana também ajuda muito. Mas, olha, já tá vindo uns NPCzão aqui. Hardcore. Será que eu tenho alguma poção aqui, mano? Pior que eu não tenho nada, né? Literalmente, achava que ia ter uma poção de dano. Eu posso trocar com a minha conta principal, velho. Eu acho que eu vou querer pegar aqui rapidinho, galera. Uma poção de dano. Então, mano, já vou aceitar aqui. 5 segundos. 4, 3, beleza. 2, 1. Foi, mano. Agora vamos usar aqui esse super dano. Beleza. Agora a gente tá com 1.2, que já aumentou bastante. E a gente precisa de 6.2 trilhões, cara. Se a gente não conseguir isso, é o fim, literalmente. A gente não vai conseguir mais nenhum Farmas. E, cara, agora eu vou ter que ir aqui do lado. Porque tem uns outros chegando bem no nosso núcleo, digamos assim. E olha, 31k de vida. Caiu um meteoruzinho. A gente vai ter que ignorar, né? Porque o Farmas não para, velho. 30 minutos de puro Tower Defense. Mano, na moral, Tower Defense dá um trabalhinho, hein, galera. De verdade mesmo. Mas ok, beleza. Amassamos esse agora. Brabo. Terminamos mais um. Boa, galera. Eu vou já nesse daqui, velho. Beleza. Tem uns aqui na nossa direita. Mano, por favor. Tomara que dê tempo mesmo, velho. Porque tem uns NPC chegando. Eu tô com medo, velho. Eu acho que a gente não vai ter 6.27. TNT, mano. É o que a gente precisa, tá ligado? Vou equipar até os Draconic aqui, mano. Vamos ver, galera. Será que eu consigo, mano? Eu vou ter que tirar um aqui, sei lá. Esse aqui... Nossa, tá chegando no centro, velho. Beleza. Bora, 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 bora. Rapidinho. Ok. Tirei, velho. Brabo. 6.31. Tá de boa. Agora tá bem de boa mesmo. Tamo com os Draconiczão, mano. Vamos nos NPC aqui, velho. Pra ficar safezão agora já. Conseguimos, galera. O bom foi os Draconic mesmo. Já bufou bastante, mano. Ainda mais que a gente tá com as poçãozinha. Que vai bufar demais, mano. Na moral. Beleza, galera. GGzada. Muito insana, ó. A gente já tá indo até a Mimir, cara. Vamos derrotando aqui o que dá, né, velho. Vamos literalmente só limpando aqui. Limpa, rapaz. Beleza. Esse é o Spirit. Agora é esse daqui, né, velho. No Nelip Cycle. Termina, galera. Por favor, velho. Eu quero pelo menos farmar mais alguns, mano. E tá chegando no nosso Orbzinho. Não, mano. Agora é F. Agora é F, velho. Chegou. Chegou, velho. Ah, meu amigo. Conseguimos farmar 6.8 trilhões. Já foi bastante. Agora, meu amigo, ó. É o Farmas. Vamos conseguir bastante, mano. Mas bastante Secret girando aqui em Mop Cycle. E, cara, GG, galera. Bora lá. Mano, estamos juntos.